Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar essa casa em condomínio, na quarta parada, na zona leste de São Paulo, fica a próxima moca. Então aqui nós temos o dormitório, começando pela parte de cima da casa, banheiro, agora descendo aqui as escadas, aqui nós vamos ter a sala e a cozinha, aqui a cozinha, aqui a sala, e aqui é o espaço da área de serviço. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, para mais informações, entre no site do quinto andar.